Gregório de Matos Guerra, mais conhecido como Boca do Inferno ou Boca de Brasa, nasceu na então capital do Brasil, Salvador, Bahia, em 20 de dezembro de 1636, numa época de grande efervescência social, e faleceu no Recife, Pernambuco, no ano de 1695. É o patrono da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do fundador Ararepe Júnior, filho de Gregório Matos, fidalgo português, e de Maria da Guerra, também fidalgo portuguesa. Cursou Humanidades no Colégio de Jesuítas e, ao mudar-se para a cidade de Coimbra, formou-se em Direito. Exerceu em Portugal cargos de curador de órfãos e juiz criminal. Desgostoso, não se adaptou à vida na metrópole, regressou com 47 anos ao Brasil. Na Bahia, recebeu do primeiro acervista, Dom Gaspar Barata, os cargos de vigário-geral e tesoureiro-mor, mas foi deposto por não querer completar as ordens eclesiásticas. Apaixonou-se pela viúva Maria de Povos, com quem passou a viver com prodigalidade até ficar na miséria. O governador, Dom João de Alencastre, que primeiro o protegia, teve a final de mandá-lo degredado para Angola, a fim de afastá-lo da vingança de um sobrinho de seu antecessor, Antônio Luiz da Câmara Coutinho, por causa das sátiras que sofreram o tio. Chegou a partir para o desterro e advogava em Luanda, mas pôde voltar ao Brasil para prestar algum serviço ao governador. Estabeleceu-se em Pernambuco, ali conseguiu fazer-se mais querido do que na Bahia, até que faleceu reconciliado como bom cristão em 1695, aos 59 anos. Como fonte de inesgotável sátira poética, não poupava o governo, a falsa nobreza e nem mesmo ao clero. Não lhe escaparam padres corruptos, reinóis e degregados, mulatos e emboabas, os caramurus, arrivistas e novos ricos, toda uma burguesia improvisada e inautêntica, exploradora da colônia. Perigoso e mordaz, apelidaram-no de Boca do Inferno ou Boca de Brasa. Foi o primeiro poeta a cantar o elemento brasileiro, tipo local, produto do meio social e geográfico. Inspirado pelos mestres espanhóis da época de ouro, Góngora, Gracián, Calderón e, sobretudo, Quevedo, sua expressão é maior do barroco literário brasileiro. Sua obra compreende poesia lírica, sacra, satírica e erótica. No seu tempo, a imprensa era oficialmente proibida no Brasil, mas ainda que publicada na metrópole, como ocorrido com outros poetas, grande parte de sua obra satírica e a totalidade pornográfica seriam, obviamente, expurgadas. Suas poesias corriam em manuscritos, de mão em mão, e o governador da Bahia, Dom João de Alencastre, que tanto admirava as valentias desta musa, coligia os versos de Gregório de Matos e os fazia transcrever em livros especiais. Sobreviveram também cópias de admiradores, como Manuel Pereira Rabelo, biógrafo do poeta. Por isso, é temerário afirmar que toda obra a ele atribuída haja sido realmente de sua autoria. Entre os melhores códices e os mais completos, destaca-se o que se encontra na Biblioteca Nacional e o de Varnhagem, no Palácio Itamaraty. Despeça por cerca de vinte e tantos códices, a obra poética de Gregório de Matos, o primeiro grande poeta brasileiro, espera hoje uma edição crítica, consistindo no maior problema da equidótica em nossa literatura. Obrigado por assistir.